E eu tava aqui achando que eu ia ter um feriado tranquilo. Tá, eu já peço desculpas por antecedência, porque esse tá sendo o vídeo que eu tô fazendo totalmente não roteirizado, né? A gente recebeu a notícia, na verdade eu recebi a notícia de um jeito mega estranho, eu tava indo preparar o almoço quando eu recebo uma mensagem do Bíblos falando você viu o caso do Ibarra, eu que caso do Ibarra, e fico sabendo da notícia da demissão em massa da Microsoft, né? Na verdade foi uma demissão que a Microsoft fez no seu departamento de jogos e que a grande maioria das demissões estava acontecendo na parte da Activision Blizzard. E junto com isso a gente teve a saída do presidente da Blizzard, Mike Ibarra, né? E aí a gente tem muito território aí pra ser falado, né? Discutido. Pra começar a notícia, né? A fonte que todo mundo tá citando tá sendo uma nota do The Verge... The Verge... The Verge... Não sei. Falando sobre a questão da demissão em massa da Microsoft, né? A notícia diz que 1.900 membros do grupo de Xbox, Activision Blizzard, estão sendo demitidos, né? E a grande maioria tá sendo do grupo da Blizzard, né? Da Activision Blizzard, que foi comprada pela Microsoft, né? Que a compra foi concretizada há alguns meses atrás e notadamente divulgada, né? Apresentada pra gente durante a BlizzCon, né? E junto com isso a gente teve também a notícia da saída do Mike Ibarra. O cancelamento da produção do jogo de Survival, que tá sendo trabalhado já há alguns anos da Blizzard. Inclusive já tinha todo um grupo de funcionários só voltado pra esse jogo, o Survival, que agora sabe se lá deu, se ele vai chegar a ver a luz do sol. E também a saída de Alan Adam, que era o chefe do departamento de design da Blizzard e um dos membros fundadores da empresa Blizzard, né? Então... Foi... Tá sendo um dia tanto, né? Agora a gente tá acompanhando vários membros, vários funcionários da Blizzard no Twitter postando o receio de fazer parte desse grupo, já que muitos ainda estão esperando pra ver se eles vão ou não ser afetados por essa demissão em massa, por esse lay-off em massa aí que a Microsoft tá levando, né? Porque pior de tudo, às vezes, essa saída nem é, assim, muito humanizada, né? Primeiro eles anunciam que eles vão cortar pessoas, né? Eles dão o número de pessoas que vão ser dispensadas e aí depois eles avisam as pessoas que vão ser dispensadas. Então, acaba naquela situação que os funcionários ficam pensando, será que eu tô nessa lista? Será que eu vou sair? Alguns talvez até já saibam, já conseguem prever que vão sair, mas sempre vai ter aquele que é pego de surpresa. E eu acho que isso aí... Cara, eu acho isso horrível. Desculpa, eu acho isso horrível. A notícia começa apresentando um memorando interno onde a Microsoft fala da questão da união dos dois grupos, né? E fazer uma união sustentável, mudando... Mudando não, perdão. Sem mudar a estrutura das empresas, né? Mas mantendo alinhado o plano de execução da Microsoft como um todo pra esse ano, né? E por conta disso eles perceberam que algumas áreas elas estavam duplicadas, né? E provavelmente... Provavelmente não. Na verdade isso faz bastante sentido porque a gente tá falando de duas empresas completas de jogos que se unificaram. Então, alguns papéis que são iguais sendo feitos tanto pela Microsoft quanto pela Activision acabam sendo realmente duplicados. Então, a justificativa desse layoff e a explicação que a Microsoft deu pra esse layoff em massa foi justamente a questão desses cargos duplicados, né? Dessas áreas... Áreas de overlap que eles identificaram dentro das duas empresas que agora fazem parte da mesma empresa, né? Por conta disso, eles resolveram reduzir o número de pessoas. Lembrando que eles têm um total de 22 mil funcionários nos seus times, né? Então, eles resolveram tirar 1.900 funcionários. E junto com isso, a gente teve também, né? Depois desse anúncio, a gente teve a postagem do Mike Barra anunciando a saída dele da Blizzard, né? Da Activision Blizzard e agradecendo o trabalho de todo mundo e garantindo que todos aqueles que precisarem de qualquer ajuda dele, seja por referência, seja por indicação, ele oferece a sua ajuda, né? E, além disso, né? A gente também teve também a saída, né? A demissão em massa de várias outras empresas de jogos que a gente já tá vindo acompanhando nos últimos dias, né? Que é a Riot. Na Twitch, a gente vê muita questão de reajuste, né? Inclusive, reajuste pro pagamento dos streamers no Discord e outras empresas de jogos, né? E o mais incrível é também a saída do Alan Adam nessa brincadeira, né? Não foi falado da questão se ele saiu voluntariamente ou não, né? Mas foi lamentada a saída, já que ele trabalhou na Blizzard na empresa de 1991, quando ela ainda era Silicon Synapses, até 2004, voltando depois em 2016. Então, também é uma pessoa que... Poxa, a vida do cara é chefe do departamento de design. O cara tem uma importância muito grande do que a gente vê nos nossos jogos, né? Não só no World of Warcraft, como também nas outras franquias da Blizzard, né? E o Ibarra... Pô, nem se fala do cara azul do Ibarra, porque o cara... Ele era um de nós, né? Ele jogava os jogos, ele raidava no WoW, ele fazia Mítica. Ele entrou... Ele participou da polêmica de vender Rush. Quem não vai se lembrar daquele dia que o Ibarra quebrou todos os nossos sonhos, alguns pets atrás, com duas simples palavras? Quem vai esquecer disso um dia? Então, a saída desses dois realmente é uma coisa, assim, que... É... Eu, honestamente, nem sei como dizer, assim. É uma notícia, assim, assombrosa, assim. Ela choca um pouquinho, né? Sem contar a demissão de muita gente dentro da empresa. A gente já tem casos, né? A gente tá assistindo questões dos funcionários da Blizzard junto com a union deles, né? Que seria uma espécie de sindicato, negociando e tendo muitas questões de disputa. Especialmente na questão work for home, work for home office, né? E agora, mais isso, né? Eu não vou entrar, assim, no quesito de o que que tá levando a essas demissões, né? Talvez eles estejam sendo realmente honestos e a gente tá vendo um caso de demissão de cargos duplicados, o que faz sentido. Com certeza, mas 1900. Talvez a Microsoft poderia ter trabalhado isso de uma forma melhor, talvez ampliando os grupos, fazendo uma seleção, fazendo uma mistura, não tirando só gente da Activision Blizzard, né? Mas faz sentido, né? A empresa comprou uma empresa menor e aí eles vão decidir se vão manter funcionários da empresa deles ou se eles vão manter funcionários da empresa comprada, né? Infelizmente, era alguma coisa que poderia acontecer realmente e aconteceu, né? Tem gente defendendo que é mais uma questão de politicagem entre as empresas, é uma questão da Microsoft querer realmente canibalizar a Blizzard, a Activision Blizzard como um todo e transformar tudo numa coisa única. Microsoft também pode ser, né? Também faz sentido, afinal de contas, é o peixe grande comendo peixe pequeno. Também teve algumas suposições de substituir os funcionários por IAS, eu não sei exatamente até onde isso é plausível, é possível, ainda mais com tudo que tá tendo discussão com IAS, envolvendo até mesmo o Power Word na história. Realmente é uma história que a gente não sabe muito bem e ainda mais em relação à saída do próprio Ibarra, já que com a postagem dele e o memorando interno da Microsoft, a gente é meio que levado a acreditar que ele saiu voluntariamente. Mas a gente também tem algumas postagens falando que não, que o Ibarra não estava planejando sair da Blizzard tão cedo, né? Ainda mais considerando que além da experiência que ele tem da Blizzard, além dele ter todos esses anos como presidente da Blizzard, como funcionário da Blizzard, ele ainda também tem 20 anos de experiência dentro da Microsoft, né? Então você questiona por que motivos iriam retirar um funcionário com tanta experiência, tanta bangagem no currículo dele, né? Então a gente fica naquela, né? A gente só pode imaginar o que tá acontecendo aqui do lado de fora, né? E torcer pra que essas pessoas aí, esses funcionários que estão sendo dispensados pela Microsoft consigam achar um caminho, consigam se manter depois disso, porque... Pô, desemprego não é brincadeira nenhuma, pelo amor de Deus, gente. Realmente, assim, só resta a gente torcer pra que essas pessoas fiquem bem, né? Mas infelizmente, como já foi dito, a gente tá vindo de uma sequência de dias onde muitas empresas de jogos estão reestruturando e demitindo muita gente, né? A gente tá já acompanhando isso de outras empresas e aparentemente nem mesmo uma gigante como a Microsoft tá livre disso. Apesar deles alegarem que seja mais reestruturação interna depois de uma compra de milhões de dólares que a Microsoft fez pra adquirir Activision Blizzard King, depois de todo o drama que foi o ano passado, assistir essas demissões aí, apesar de que era de se esperar algumas demissões, o número tão grande de pessoas sendo dispensadas não justifica. Eu acho que isso aí também tem algo a ver com o que tá acontecendo com todas as outras empresas de jogos, né? E isso mostra que o mercado de games tá indo pra um caminho, né? Muita gente tá sentindo isso na pele, muitas empresas estão demonstrando isso, né? Não vou dizer, não vou entrar nesse quesito se é uma questão econômica, se é uma questão de ar, porque eu não tenho condições pra falar sobre isso. Então, realmente, eu não sei dizer exatamente qual a razão, não vou tentar entrar no motivo disso, mas a questão é que a gente tá assistindo essas empresas demitirem, dispensarem. Muita gente nesse mercado de games, né? E isso daí é um pouco assustador. Quando nomes como Alan Adam e Mike Barra saem de uma empresa grande, assim, depois de uma compra dessas, você imagina que a empresa não tá mal das pernas, não tá precisando de dinheiro, mas, pelo visto, a realidade é muito além do que a gente consegue ver nas notícias na internet. Vale sempre lembrar que essa não é a primeira demissão em massa, né? Não é o primeiro layoff que a gente vê grande na Blizzard. A gente teve um bem grande na época da pandemia, né? E isso trouxe consequências, né? A gente teve muito questionamento por conta da questão de Shadowlands, a BlizzCon também teve muita questão sendo levantada, do grupo que tava fazendo a BlizzCon não é sempre o mesmo, a BlizzCon tava estranha, né? Então, é, provavelmente a gente pode esperar mudanças dentro e fora do jogo, não só do World of Warcraft, mas também das outras franquias da Blizzard, né? Overwatch, Hearthstone, todas elas, é, pra vir aí na frente, né? Agora, o que vai ser aí na frente, o que o futuro vai dizer? Só a Microsoft, velho. E pensar que teve gente começando o dia muito bem, né? E pensar que tava gente muito contente. Aqui em São Paulo é feriado, eu estava muito feliz fazendo meu almoço. E estamos aí com essa notícia, né? Poxa vida, pra galera da Blizzard que consegue entender meu português, cara, eu espero que vocês estejam bem, eu espero que esse dia não venha com notícias tristes, eu realmente espero isso. E eu não sei muito mais o que dizer, realmente não tem muita coisa a se dizer. Não sei nem como terminar esse vídeo. Não sei nem como terminar esse vídeo.